Mas nós iremos apresentar uma história de amor, de amor de mulher, claro. Vamos começar. Há muito tempo atrás, Israel teve um reino muito sábio e abençoado por Deus, que se chamava Salomão. Estava Salomão em seu lindo palácio. Seus soldados entraram dizendo que duas mulheres estavam brigando pela maternidade de uma criança. Mãe, está a maior barrácula fora. Meu rei, está o maior barrácula fora. Verdade, duas mulheres estão brigando por causa de um bebê. Uma mulher está dizendo que a outra não é a mãe, só que é a mãe, da outra que não é a mãe, mas é a mãe, que é a mãe, da outra que não é a mãe. Silêncio, mas que confusão. Intrigado, o rei mandou chamar as duas mulheres, que entraram discutindo o mundo. Então, o rei chamou a primeira mulher e perguntou. Mulher, é o seu filho? Sim, majestade. Ela matou o seu filho e agora quer o meu. Então, o rei perguntou à outra mulher. Mulher, é o seu filho? Sim, majestade. Ela matou o seu filho e agora quer o meu também. Dizendo dessa difícil situação, o rei ficou muito preocupado. Qual seria a solução para tal caso? Rei, que tal ver o rostinho do bebê? Hum, que entre o bebê? O neguinho do bebê então. Amém? O que é isso? 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 O que você vai fazer? Fica afim! Muito bem! O que é isso? 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 O que é isso?